Nesta sexta-feira, dia 30 de junho, a FUUD inaugurou o condomínio de galpões Castelo 57 Business Park. O empreendimento foi construído ao lado da rodovia Presidente Castelo Branco, perto do Outlet Catarina e do São Paulo Executivo Aeroporto Catarina. Deve gerar mais de 600 empregos para a cidade e o entorno. Tudo pronto para a inauguração do Castelo 57 Business Park, na Castelo Branco, em São Roque. Esse espaço, construído pela empresa FUUD, desde 2020, vai abrigar muitas empresas. Empresas importantes que irão gerar cerca de 800 empregos. Veja a nossa reportagem. Num clima festivo, a equipe da FUUD recebeu os convidados, que foram conferir de perto mais esse importante empreendimento da empresa. Fernando, momento importante hoje é a inauguração desse prédio. Um empreendimento maravilhoso, fantástico, exuberante e que vai atrair muitas empresas, né? É isso aí. Foi um empreendimento que a gente veio trabalhando nos últimos anos para fazer um empreendimento diferenciado na região. Um empreendimento, um condomínio logístico de 60 mil metros quadrados. Ele é um empreendimento triple A, cross docking, tem toda a infraestrutura para atender as melhores empresas. Mas o detalhe é que em 2020, finalzinho de 2020, vocês estiveram no Jornal da Economia, nós conversamos na ocasião, ainda estava na planta e hoje a gente vê esse sonho sendo realizado. É verdade. A gente já vinha trabalhando na terraplanagem do empreendimento, fazendo os deveres, fazendo concorrência de construtoras e também trabalhando na comercialização para trazer as melhores empresas para a região. Já tem uma ideia das empresas? Eu sei que talvez não possa falar os nomes ainda, mas quantas empresas estarão nesse espaço? A gente já tem uma pré-locação, uma primeira empresa para ocupar o empreendimento, que deve ocupar aproximadamente 10 mil metros quadrados. E estamos em conversa aí com algumas conversas bem adiantadas. A gente imagina que em um ou dois meses o empreendimento vai estar 100% locado. Provavelmente serão quatro, cinco empresas. Tem nomes importantes, com certeza. Sim, nomes importantes, que vão trazer desenvolvimento, emprego. Com certeza vai ser muito positivo para a cidade e para a região. A de hoje não pode falar ainda qual é a empresa ou já pode falar? Ainda não pode, mas espero que até segunda-feira a gente possa anunciar. Quem sabe durante o evento aqui ainda hoje, né? É, a gente vai ter que pedir agora autorização para ele, mas vai ser um grande prazer. O que a gente pode adiantar é que é uma empresa de logística, uma grande empresa de logística, de um grande grupo. Essa primeira empresa já tem uma ideia de empregos? Quantos empregos irá gerar? Essa primeira empresa deve gerar por volta de 100 empregos e para o complexo inteiro devem ser por volta de 800 empregos. Que bacana. Fernando, muito obrigado por falar com você de novo. Lembrando que naquela ocasião eu me lembro que o prefeito era o Cláudio Góes, né? E hoje é o Guto Iça que estará inaugurando. Sim, a gente só tem a agradecer, né? As duas gestões e a gente está bem satisfeito. O Guto tem sido um grande parceiro e acho que mostra aí. O resultado do empreendimento com certeza vai apoiar e vai mostrar melhor ainda o trabalho que ele veio fazendo nos últimos anos. Que bacana. É muito importante a geração de empregos, de oportunidades e que venham mais espaços tão importantes quanto esse. É isso aí. Vamos pensar agora em novos projetos aqui na região. Poderá ter novidades na região? Sim. Em breve vai ter novidades aqui na região. Estamos trabalhando forte. Em breve a gente vai te contar a notícia, a nova notícia. Fiquei curioso agora, viu? O Jornal da Economia na ocasião fez uma matéria bacana com vocês. Vocês estiveram no jornal, conversamos, foi muito gostoso aquele bate-papo. É época da pandemia, todo mundo de máscara, né? É, foram tempos difíceis, né? Mas a gente, acho que todo mundo superou isso e pro nosso mercado também acabou acelerando muito as locações, a ocupação dos empreendimentos. Isso acabou também trazendo, fazendo com que a gente investisse em novos projetos. Então vamos trabalhar bastante e continuar fazendo o São Roque e o São Paulo e o Brasil crescer, né? Parabéns pra você, pra todo o grupo Food e vamos acompanhar todo o evento hoje aqui também. Muito obrigado a você. Obrigado pela... É um prazer estar de novo aqui com você. E espero que a gente possa continuar dando boas notícias pra você e pra todo mundo. Tchau, tchau. O nosso lado, o prefeito Gutuíça, que nos fala um pouco mais desta importante inauguração pra São Roque. Olha, Carlos, um dia histórico, um dia glorioso pro nosso município, que foi no passado considerado uma cidade dormitória, com a perda daquelas indústrias que saíram nos anos 90, guerra fiscal entre os municípios e agora a gente começa um novo ciclo de empregabilidade. Investimento de mais de 115 milhões de reais e, no mínimo, serão criados 600 empregos. É um dia muito feliz pra nós. Hoje, inclusive, já deve ser anunciada uma primeira empresa que vai se fixar aqui, né? É, eles estão assinando o contrato, eu não sei se vão anunciar agora, mas realmente já tem marcas importantes vindo pra cá. Já a expectativa de alocar nas próximas semanas os 60 mil metros de galpão e uma ampliação já prevista de mais 40 mil metros de galpão e espero que seja o primeiro investimento da Food e de vários em São Roque. Prefeito, em relação a futuros novos investimentos, prefeito, já tem alguma novidade que vem por aí, alguma coisa que possa divulgar? O gabinete vem sendo procurado nas últimas semanas intensamente por marcas, por franquias pra irem para o centro da cidade. Então, o comércio varejista do centro, em um ano, um ano e meio, será revolucionado. Entre supermercados, farmácias, restaurantes, lanchonetes, marcas muito famosas que estão se instalando. A gente deve anunciar aí, nos próximos meses, vários investimentos no centro. E aqui a região da Castelo não para de crescer, com a expansão do Outlet Catarina agora a partir de agosto, expansão do aeroporto Catarina, Food, investimentos e Quinta do Marquês. Por isso que nós direcionamos pra cá o articulado. Esse foi o plano, Carlos, colocar os dois articulados pra poder aumentar o número de São Roque trabalhando nessa região, que só vai gerar mais empregos pro futuro. São empreendimentos importantes que também podem estar atrelados ao turismo, né? Sim, viu? Sempre facilita pra cidade, pro investidor ter um ambiente de negócio. Costumo dizer que cidade boa pra investir, cidade boa pra morar. São Roque é uma cidade ótima pra morar, tá entre os 30 melhores IDHs do estado, uma cidade segura, uma cidade limpa, com mata atlântica, com ar puro. Isso facilita o investidor. Então, quando é uma cidade ruim pra morar, insegura, o investidor tem um pé atrás. Isso esvazia, inclusive, o turismo. Obrigado pela entrevista. Parabéns pra São Roque. Sr. Gilson, é um prazer falar com o senhor nesse momento, momento importante também na vida do senhor. Sem dúvida nenhuma. Bom dia, obrigado. A gente tá muito emocionado, muito feliz com a inauguração aqui desse condomínio, é um condomínio AAA. São 190 milhões de investimentos que nós fizemos aqui, em 62 mil metros quadrados aproximados de área bruta alocável. E a gente realmente espera que isso seja um momento de mudança, de transformação e de evolução na economia local da cidade. Eu me lembro que em 2020 recebi o Fernando lá no escritório. Fernando é a equipe da FUUD. Foi um prazer, uma alegria na redação. Conversamos sobre o projeto e hoje é uma realidade, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje nós estamos entregando o projeto. Temos agora uma fase de ajustes, né? E eu espero, já na próxima semana, já estar anunciando o nome dos ocupantes. Perfeito. Parabéns ao senhor, em nome do Jornal da Economia, sucesso. E que venham novidades. Eu tô sabendo que já vem novidade por aí também, né? Em breve temos novidade, novidade boa pra falar. Parabéns, viu? Tá bom, muito obrigado. Obrigado. Eu vou dizer pra todos o quanto é emocionante estar aqui com todos vocês e é um momento que a gente venceu alguns desafios, não só a nível de aprovação de projeto, como também como a nível de captação de recursos, como a nível de execução, mas o fato é que estamos aqui. Eu fui abençoado no dia que eu conheci o prefeito Guto por apresentação do amigo Jaime e no dia que eu conversei com ele eu me convenci que o Guto seria, desculpa, prefeito Guto, seria a pessoa na qual a gente estaria assistindo toda a transformação econômica e social da cidade. Parabéns, Guto. Todos os dias, quando eu acordo e vejo notícias, eu vejo que a gente tem toda a condição de fazer um país melhor, porque tudo que eu vejo não é o país que eu gostaria que eu deixasse para os meus filhos, para o time da saúde, para a família e para todos que nos servam. Eu quero mais oportunidade para tudo e todos, eu costumo dizer que qualidade é um processo sem fim. Minha mulher costuma dizer que eu preciso ter um lazer, mesmo treinando todos os dias, mas no final ela acaba falando que o meu esporte é trabalhar. Então que assim seja, e que a favor seja um agente de transformação econômica e social e que a gente possa seguir contribuindo para o crescimento da sociedade como um todo. durante dez anos nós ficamos aguardando ansiosamente por todas as aprovações necessárias para conseguir iniciar as obras aqui desse condomínio, que hoje com muita alegria e gratidão a gente está celebrando essa entrega. estamos iniciando as operações, é um condomínio triple A, daqui a pouco nós vamos ter as visitas aqui guiadas, vamos poder olhar o que é um pédio de 12 metros, que é equivalente a um pédio de 4 andares, vamos poder entender um pouquinho mais qual é a distância entre as colunas e por que esse condomínio tem 90% de taxa de eficiência logística. Agradeço ao Governo do Estado de São Paulo pelas aprovações, a Prefeitura de São Roque, novamente ao meu time da FUD, que é maravilhoso, o time guerreiro, aos meus amigos, aos fornecedores, especialmente ao Massouca, ao Cesar, ao Ribeiro Caram e a todos aqueles que de uma forma direta e indireta contribuíam para que esse dia pudesse acontecer. Agradeço ao Tive Da Vinci, que está aqui presente, ao Leandro, ao Ilan, Mariano, e que nos prestigiaram e juntos nós fizemos mais de um bilhão de reais de negócios. Mas não se trata de cifrões, não se trata de números, e se dá a oportunidade que eles nos deram de levar para todos uma transformação social. A gente conseguiu gerar emprego, renda, impostos, impostos que se transformaram em escolas, creches, hospitais, infraestrutura. E é isso que nos desafia, nos completa, sabendo que sempre podemos fazer melhor a cada dia das nossas vidas. Vou falar um pouquinho aqui do condomínio Castelo 57, que ele é um trepoeio. São aproximadamente 61.500 metros de área de área brutal locável, instalado num terreno de 300 mil metros quadrados, um platô de 135 mil metros quadrados, 190 milhões de investimento total, 12 metros de pedireito livre, construindo de uma pauta, dentro de uma pauta ESG, movimentamos mais de um milhão e meio de metros cúbicos de terra, totalmente licenciado, perspectiva de uma baixa taxa de vacantes, possibilidade de uma flexibilidade de acordo com a modulação necessária de cada um dos clientes, docas cruzadas, por onde entra um caminhão, sai o produto com o outro, dá para atender simultaneamente, carga e descarga, niveladores de doca, vizinho de aeroporto, mall, restaurantes, uma cidade agradável, e que, como o prefeito disse agora há pouco, com empreendimento e outros empreendimentos como esse que estão por vir, a cidade deixa de ser uma cidade dormitor. Vou falar um pouquinho agora da Fulgur, desse ar, hoje somos 45 colaboradores diretos, mais de mil colaboradores diretos, mais de 15 condomínios, logísticos industriais em operação, e mais de 100 mil vidas que transitam pelos nossos condomínios todos os dias. São servidas, não somos nada, mais de 20 mil refeições diárias nos nossos condomínios, e em breve estaremos entregando, até o final de 24, mais 250 mil metros quadrados de aeroporto alocado. Temos os melhores projetos do mercado, e estamos trabalhando em todos os projetos, com taxa de eficiência logística superior a 90%. A gestão comercial é proativa, antes mesmo do cliente perceber que ele precisa de espaço, o Fernando, que é meu filho, meu diretor comercial, meu braço direito está ali escudidinho, ele já está atrás do cara lá, tentando trazê-lo aqui para dentro. Com isso, a gente acaba trazendo os melhores resultados do mercado para a empresa. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos os presentes, o time da Fulwood, os fornecedores, os meus sócios, os meus parceiros, minha família, meu carinho especial dos meus filhos, que são bárbaros, me ajudam em tudo, o meu conselho de administração, e a Deus, por todas as oportunidades que ele nos entrega nessa vida, e nos permite realizar. Obrigado a todos vocês. Obrigado por compartilhar conosco mais detalhes sobre esse empreendimento, esse momento histórico na nossa região, e agora convido a fazer uso da palavra o presidente da Câmara Municipal de São Roque, Rafael Tantz. Bom dia a todos. É com a imensa alegria que hoje eu subo aqui nesse palco, vejo tantas pessoas aqui contentes, mais uma inauguração aqui na nossa cidade, depois que o Sr. Gil subiu aqui nesse palco, faltam palavras, né, Sr. Gil? Acho que tudo que tem que falar, o senhor já falou aqui, e o que resta para nós, São Roqueense, em nome da Câmara Municipal, em nome de toda a população de São Roque, é dar o parabéns ao senhor, a toda a sua equipe, ao Fernando, em especial, que é um grande amigo meu, que comecei amizade, levado a pouco tempo, né, Fernando? Mas a gente já conseguiu nosar bastante amigos, e em especial o prefeito Guto Issa, que está abrindo as portas aqui para a cidade, para quem não sabe, São Roque, há muito tempo atrás, a gente considerava uma cidade dormitória, uma cidade onde as pessoas não tinham perspectiva de trabalho, perspectiva de sair daqui, teria que estar indo para outras cidades para trabalhar, e hoje não, hoje São Roque está crescendo. Em uma semana já é a segunda empresa que nós estamos inaugurando, né, Guto? Então, para nós, São Roqueense, é um orgulho. Hoje eu vejo todo esse espaço que a Fluood está fazendo aqui, Castelo Biosens está fazendo aqui, mas eu tenho certeza que isso daqui é só um pedacinho. Logo, logo, isso daqui vai ser o dobro, o triplo, e cada vez vai aumentar muito mais. Então, gostaria de dar os parabéns a toda a equipe do Castelo Biosens, ao Seu Gilson, ao prefeito Guto Issa, a todos que estão aqui presentes, e principalmente a população de São Roqueense, que vai ganhar muito com esse empreendimento. Então, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. E agora, neste momento, também convido, suba aqui ao palco e dê a sua saudação a todos, o prefeito de São Roque, Guto Issa. Bom dia a todas e a todos, dia glorioso para São Roque. O final da cidade dormitório acontece nesta manhã linda de inverno, neste lugar maravilhoso, estou extremamente feliz. Cumprimentar na pessoa do nosso vice-prefeito Maíque, do Rafael Tanzi, todos os vereadores, todas as autoridades políticas. Entregar aqui Gilson, Família, Fulwood, Vince, Pardes, o abraço do governador Tarcísio, que teve uma outra agenda, não pôde vir, mas me incumbiu de abraçá-los e cumprimentá-los pelo investimento em São Roque. Quando assumimos a cidade em 2020, ela tinha 8.200 desempregados. E antes aqui do Castelo Business Park, ela já está contando com 4.900 desempregados. Então, a nossa preocupação é muito forte com a geração de emprego e de renda. Eu me lembro que nos anos 90, eu vi uma entrevista de um executivo da Ford, onde ele dizia assim, cidade boa para morar, é boa para investir. E ele mostrava a preocupação dele com o que estava acontecendo em São Bernardo, no ABC naquela época, em relação à dura relação com os sindicatos, a questão de segurança também. E aí a Ford decidiu ir para a Bahia, porque não estava adequado, não estava se sentindo confortável, os negócios não estavam indo bem no ABC. Foi para a Bahia, não deu certo na Bahia, onde está a Ford hoje? A Ford não está mais no Brasil, a fábrica saiu do Brasil. O conceito que nós trabalhamos em São Roque é cidade boa para morar, é boa para investir. Se o executivo não morar bem, se não tiver segurança, se não tiver qualidade de vida e os seus empregados, então o investimento não pode fluir. Então, este é o conceito que nós desenvolvemos em São Roque. Cidade boa para morar, é boa para investir. Primeiro grande ativo da cidade, uma logística espetacular, cruzada por duas grandes artérias, Castelo Branco em ampliação de faixas, Raposo Tavares em duplicação neste momento e conseguimos com o Governo do Estado a duplicação do acesso da Castelo Branco para São Roque. Aeroporto Internacional Catarina a metros daqui, maior e único aeroporto internacional privado do país, com 100 aeronaves angaradas, grande parte dos empresários que controlam boa fatia do PIB está com seu avião angarado aqui em São Roque. Outlet Catarina, maior Outlet do país, tendo uma expansão de mais de 150 novas marcas agora em agosto, passando a ser o terceiro Outlet do mundo. Ferrovias também arrumam cruzando o São Roque com ferrovias e um hub de ferroviário aqui em Mairink. E por isso tudo a gente preparou a cidade para o desenvolvimento. Leis de incentivo fiscal, nós temos três leis de incentivo fiscal, uma para o sistema financeiro bancário, uma para o setor aeroportuário, e esta aqui para a logística, centro de desenvolvimento, supermercados, parques temáticos, startups e fintechs. Estou falando aqui especialmente para o grupo Vince Partners para eles entenderem que São Roque é um local próspero de investimento, não só para logística, imobiliário, varejo. Pensem e voltem com calma aí. O Gilson, que é esse visionário. Cadê o Gilson? Estou procurando ele com o olhar aqui. Gilson, que é esse visionário. Viu antes, mas trouxe a Vince, né, Gilson? Queria cumprimentar a equipe da Prefeitura pelo trabalho aqui, mas principalmente a equipe Fullwood. O Gilson é uma inspiração na minha vida, um homem maravilhoso, um visionário, um vencedor, uma família incrível. Irid, Mari, Fernando, todos são dignos de muito respeito, muita admiração, por isso, desse dia glorioso para todos nós aqui, pela sua presença, Gilson, por tudo que você está fazendo pelo povo de São Roque. Então, preparamos a cidade para receber um investimento, um governo republicano, um governo limpo, sério, honesto. Criamos o Qualifica São Roque, um curso de qualificação profissional. Já estamos treinando há meses pessoas para trabalharem aqui no castelo, com qualificação profissional, operadores de empilhadeira, operadores de máquina, o que vocês podem imaginar, a Prefeitura tem contratado num programa chamado Qualifica São Roque. Investimos agora 500 mil reais no final do ano, junto ao Senai, Senac, SESI, para que a gente possa ter um trabalhador qualificado. Não é dever do empresário qualificar a população, é dever do poder público e a Prefeitura de São Roque, que é superávitária, que tem uma gestão que faz superávit, ela investe para que o seu povo possa ocupar o maior número de vagas aqui no Castelo Business Park. Em termos de qualidade de vida, São Roque é a cidade mais segura da região em termos de índices estatísticos. Tranquila, tem um clima maravilhoso, gastronomia, hospedagem e hotelaria. A gestão tem superávit, fizemos aí 18% de superávit em 2021, que deu 56 milhões. Em 2022, restamos no caixa 72 milhões e tudo isso reverte em asfalto, em mais investimento para o nosso povo. A gestão também está sendo premiada, tivemos aí a honra de ser a melhor gestão do país no combate à Covid-19, melhor turismo de compras do Estado de São Paulo em 2023 e melhor turismo gastronômico em 2022. Mas nada disso é mais importante do que cuidar de gente. E a melhor programa social que se pode fazer num país, já dizia Abraham Lincoln, é gerar emprego. Então, Gilson, minha gratidão em nome do povo de São Roque, parabéns ao time Food. Eu sei que foi um grande desafio o Castelo Business Park, mas está concluído, é um motivo de alegria. Deus abençoe a todos, Shabbat Shalom, viva Food e viva São Roque. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.